Eu convoquei 150 jogadores e decidi recriar as olimpíadas dentro do Minecraft Tá aberto o início das olimpíadas e lá vem Angola Angola, meu Deus, F, F E lá vem Angola, lá vem também o... É, a... a Jamaica E aí vem a ONU representando nove bandeiras diferentes E a ONU vem Jogadores conseguem chegar até essa parte aqui O primeiro foi a ONU A União Soviética E lá vem o muçulmano Como é possível ver? O primeiro desafio é o parkour Mas o que acontece é que quanto mais os países demoram pra avançar Os blocos atrás deles começam a ser destruídos Hora de fechar os lugares, ok? Coloque lava O dogão parado aqui Ó, e aí dogão? Logo a frente Jair Messias Bolsonaro representando o Brasil aqui Resendeível Ah, mano, por que o nick do cara é safadinho? Pode vir Isso aqui tem um cara de erro, hein? Alguém vai cair na cagada Opa, passou um... É, velho! Parabéns aos que chegaram na segunda fase E lá vem aí os Emirados Árabes Unidos Estados Unidos O inferno Singapura Portugal Rússia Brasil, Inglaterra Mexico Meu Deus, vem ver isso reverso Todos os competidores vão para o círculo vermelho Vai acontecer uma coisa importante agora Mamarindo mandou sim Vamos começar algumas brincadeiras, senhores Boa sorte a todos Como os senhores podem ver Os senhores estão em uma roda vermelha Nesta roda vermelha não existe PVP Não existe treta Tá tudo... Nossa! Um jogador eliminado Vocês devem apenas continuar na roda vermelha Todos vocês girem na roda Se alguém não girar, será eliminado Olha que bonito, que tranquilo Olha esse cara Esse cara é diferente Toma E ele é Thomas Pega, pega Ele inventou até uma nova animação para o Minecraft Agora saiam do shift Vai começar a ficar esquisito, reverso Opa! Um eliminado Se clicarem no shift Uma só vez Serão eliminados Senhores Opa, mais um Amigo honesto F! Agora, porra Sem parar Mais um morto Jair Bolsonaro eliminado Opa, F Que Deus o tenha Eu tô vendo a ONU Da pequenas paradas Se eu ver de novo Vai ficar torto Parem todos Se andar Morrem Todos parem, todos parem Portugal eliminado Riquizinho eliminado Eliminado Opa, opa Ó, ó Cara ali Mexicano não Adeus mexicano Eu vi mexer o capacete E você Pedro Capivara Você não vai se mexer? Ele é um brasileiro forte O brasileiro não se mexe O time dos caras do país desconhecido Que eu nem sei qual é Tinha 5 pessoas E eles continuam vivos Nenhum deles morreu até agora Todos para o centro Saiam das borras Podem ir, todos vocês Todos vocês podem ir Senhoras e senhores Olha, olha que engraçado Escolham uma ponta Para ficar Escolham sabiamente A Jamaica Veio triste aqui, tá? O Shangmi tem coragem De estar perto do grupinho O grupinho que ninguém Morreu até agora Olha essa ponta aqui Essa ponta tá esquisita Mano, aparentemente O cara representando O reino dos dragões Não percebeu Que tem Estados Unidos E Rússia juntos E Rússia juntos no mesmo lugar A brincadeira será um pouco mais elevada Agora infelizmente Vai ser duro Mas é a realidade Irei liberar o PVP Contudo, será por apenas 5 segundos Mas o que acontece É que vocês não vão saber Quando eu irei ativar Todos vocês Andem Quem estiver parado Será morto E agora Andem pelos seus lugares É apenas uma avenida A qualquer momento Isso aqui vai ficar esquisito Será que eu faço agora, Rever? Será que eu faço agora? Não sei Será que você faz agora? Eu não sei O que será que vai acontecer Se você faz agora? O que será que vai acontecer Com o Shangmi? Será que eu deveria? 5 4 3 2 E meio 5 segundos 5 4 3 2 1 Opa PVP desativado PVP desativado Meu Deus O time inteiro dos Meu Deus Mano, sobrou só 18 pessoas Doas de 150 Sobrou apenas 1 Daquele time inteiro De 5 Vamos para a próxima etapa Venham para a linha branca e vermelha A todos os jogadores Eles não sabem ainda Mas venha ver o outro lado O que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? Meu Deus Vou abrir essa parede Ou foi? PUM Olha lá O que é isso? Saiu na frente Tem vantagem cheio de mito Vê o time do Afeganistão Outro país Passou Passou A vantagem já passou Meu Deus O que o mito está fazendo? Meu amigo Os Estados Unidos vêm forte A União Soviética também Treta forte Infelizmente Os Estados Unidos roubam Todo o petróleo Vem forte Nossa Ele não percebeu Ele não percebeu Aqui O caminho pode ser mais duro Mas pode valer mais a pena Os Estados Unidos parou na frente Olha aí o que vem pela frente Opa Opa Antártica começa a cortar caminho O negócio vai ficando complicado Senhoras e senhores Vai ficando Pera aí Que Portugal vira o jogo É Portugal Sei lá Cazaquistão Fuguelistão Não sei o que lá Fogão Lá vem aí o Vasco Que na verdade não é o Vasco É o Japão Lá vem a Antártica O Afeganistão vem forte O Henrique passa pelo petróleo Roubou o petróleo dos Estados Unidos Ele voltou Mais petróleo Mais a frente vem o time da Polônia Aí o time da Eu prefiro não falar que o país é esse Mas lá vem Vai chegar Vai chegar O Zorbequistão chegou Primeiro colocado Primeiro Sem doce E aí lá vem mais O Vasco da Gama Pega segundo lugar Opa Opa Sai do sai Vai pro segundo Murilo chegou em segundo Senhoras e senhores Sedmito terceiro Dez segundos para chegar Dez Nove Oito Sete E aí lá vem mais O Zorbequistão tá vindo Seis Cinco País que eu não conheço Quatro O time do inferno Três Dois Um Começarei a fechar lentamente Para dar tempo de chegarem A porta vai fechando Nossa Panamá Quem tem que chegar Tem que chegar O inferno chegou O inferno passou pelo portão E aqui Olha isso aqui Meu Deus Miguel Nogueira Cenas lamentáveis Do Panamá Revoltado Revoltado Critica Aí Toda a Ferrari É duro né É dura a competição E aí os Estados Unidos Olha pra trás Que estava no top 1 Chegando a gol Meu Deus Meu Deus Os Estados Unidos Abantou na prova Por depressão Não faça loucura não Não faça Não pule não Fique bem E o Panamá já foi consolar Já falou não É só um jogo Opa E os Estados Unidos Revoltado Revoltado Vai bater no portão Opa Opa O que que é Infelizmente Tivemos dois eliminados O presidente dos Estados Unidos Do Panamá Me desculpe Mas isso aqui é a Olimpíada Se você já assistiu As Olimpíadas pela televisão Vocês não sabem Quando um participante é eliminado Ele recebe uma flor De outro participante eliminado E ambos Têm que serem queimados E mortos vivos É exatamente isso que acontece É triste Mas é a realidade É o que acontece Até o momento Esses aqui São os três Que conseguiram passar da prova Mas Existe aqui Uma outra prova E esses outros Que não passaram Terão que passar Reverso Você é um homem forte Pois então Saiba que este minigame É um minigame de força Basicamente O jogador deverá pegar o tridente E arremessar O jogador que conseguir arremessar No local mais longe Será o vitorioso Mas e se bater numa parede? Ah meu amigo Ele será eliminado de primeira Reverso Você está pronto para ver Uma grande competição? Eu estou prontíssimo Porque isso aqui não é uma grande competição É a Olimpíada É a Olimpíada de Porquimber Pode ir Seu inferno Olha lá Já se prepara Pega a posição bilateral Dos ângulos 90 Abra os portões Para inferno Jogar o primeiro E Meu Deus Jogou Meu Deus Meu Deus do céu O que que deu? 85 Nossa Ele é forte 83 Vamos para o próximo Agora por gentileza Está lá o homem Representando o país do Arvec Gigante Se prepara Faz a posição bilateral 90 graus Joga Aqui já é a balanha Aqui é ponto de eliminado Com todo respeito 63 Artec O próximo senhoras e senhores Está lá o time da Eu sei lá Bahrein Exatamente Gigante Bahrein Já se prepara Ele que pode fazer a maior pontuação do jogo No mesmo presente momento Mas tem um ponto Se prepara para jogar Jogou Meu Deus Mais uma pontuação de eliminado Bahrein olha para baixo Se lamenta A câmera está pegando aqui A câmera está pegando Bahrein Muito triste Extremamente chateado Com o resultado Algo duro Algo duro Vamos agora aí Com o time japonês Meu Deus Meu Deus Opa 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 Japão 80 e poucos Isso é forte Ao invés de precisar Velocidade Precisou pela altura Anônimo Do país que ninguém conhece Urbequistão Subequistão Lá vem ele Anônimo Jogou E Opa Opa Ponto médio Fez aquela pontuação de garantir Não foi muito nem pouco Tranquilo E quem está na frente Até o momento É o Ifern O próximo meu amigo Amigo desonesto Da Jamaica Jamaica vem forte Opa Meu Deus Posição tranquila Posição de médio E as câmeras aqui Flagam novamente Bahrein está triste demais Urbequistão aqui ao lado Vai tentando consolar O Bahrein aqui É complicado Próximo Prança Console Closet Cat Está lá ele É a ver Jesus O homem Mirou para cima Vai tentar pulando O homem Vem Mirou O Velocidade Jogou Meu Forte 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 Passou a Jamaica Passou o Anônimo Empatou com o Japão Não 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 Aí tem o comentarista Zé A França Está atrás do Japão Por um ponto Vamos para o próximo Senhoras e senhores União Soviética Barra Rússia Torta Pró Torta Pró Já se prepara Pulou Ele vai rápido É rápido e alto Isso aqui tem risco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus 85 pontos para o homem Ele fez uma jogada de alto risco Alta recompensa Né cara Chile Representante dos Estados Unidos Estados Unidos que foi eliminado Uma outra vez Começou a baixaria Ô Ô Aí Opa Críticas aí Críticas aí O Comitê Olímpico vai analisar isso Isso Jogou Meu Deus Empatou Calma aí Agora é papo de limitação Senhoras e senhores Os Estados Unidos Empatou com o Bahreiro Passa União Soviética Logo em seguida O inferno Passa também O Japão e França Também passam Estes são os homens Que conseguiram Mas infelizmente O americano Bahrein O país do Artec Estão Eliminados As câmeras pegam O americano Se cobrando muito Estados Unidos É o maior campeão Da Olimpíada Se não me engano Nossa lamentável Bahrein Que Deus o tenha F Ao invés de ser eliminado Prefere ficar preso Para sempre Semelhante a Hidan Do anime Naruto E o país do Artec Infelizmente Que Deus o tenha Apenas cai Apenas cai no buraco Até mais Bahrein Eliminado Os outros Venham Podem sair O senhor tem noção Do que é o próximo minigame? Não faço a mínima ideia Já aviso que é coisa ruim Já aviso que é coisa horrorosa Todos venham Por gentileza Nossa Aqui eu já vejo Teclados patifando Batendo na mesa Cara Eu já tive o desprazer De jogar um minigame desse E eu confirmo O meu teclado Não saiu vivo Desta noite Boa sorte a todos Que começam os jogos Por sair da França Meu Deus França França Ele estudou antes de vir E aí acabou Mas aquele Tá encurrado O inferno vem forte Aí competindo contra os outros O inferno é muito poderoso França e inferno Jogando juntos Logo a mais Cheio de mito E o negócio vai ficar complicado Por que vai ficar complicado? PVP ativado Meu amigo Lá vem aí Os times estão tentando jogar Muitos países tentando subir Mas dentro com dificuldade Mas a Rússia vem A Rússia passou o inferno Meu Deus do céu Opa Opa Um eliminado Meu Deus A França está eliminada Comentários Comentarista Reverso A França que começou disparando Agora é eliminada Pelo PVP Perdão te interromper Porque aqui tem safadeza Aqui tem safadeza O Xandimido tentou dar o rico No Turbê Cristão O Turbê Cristão Apenas ignora e vai a frente A Rússia vai passando Vai ficando esquisito Mas aí vem safadezas Porque barra aqui Vem arroba a Fishing Rod Safadeza vai começar Todos recebem Fishing Rod O que significa que vocês vão poder Puxar jogadores para baixo Opa E tá tendo treta A Jamaica vai caindo Opa Vai ficando esquisito O inferno Achar o amigo desonesto para baixo Logo a mais O Vascaíno Barra Japão Vem subindo O Xandimido está avançando Para cima da Rússia Meu Deus Opa Vai ficar esquisito Porque logo atrás Tem aqui o Turbê Cristão Logo ao lado Dois países do Oriente Médio Vendo a Antártica subir Dessa forma A Rússia Tá vindo igual um maluco Lá vem o inferno O inferno com muita força Mais abaixo Vem o país do Japão Que tá parado Não conseguiu sair da parte de baixo Vai ficar esquisito Porque eu estou vendo A Rússia Poucos metros De vencer o desafio Se cair agora É hippie É morte Lá vem a Rússia A Rússia passou E aí a Rússia não percebe Pule E ele tem que confiar Ele não sabe o que tem embaixo Meu Deus Ele caiu no bloco Meu Deus A Rússia está eliminada A primeira a passar Caiu no Meu Deus Isso é impressionante Agora vem Agora sou plantar Se dá pra fazer história Vai ter que rezar a Deus Pra não cair em nenhum bloco Senhoras e senhores E aí vai ter que fazer o pulo E aí lá vem O pulo de fé Deu aquela conferida na live Opa E caiu E vem E vem E vem E... Passou Antártica passa Senhoras e senhores Lá vem Turbequistão logo a frente A câmera pega Turbequistão com força Senhoras e senhores Meu amigo Puro de fé E logo atrás Tá vindo mais gente Analisando na live Pra ver onde é que ele pode ir Pulou no centro Foi E... Meu Deus Ele está eliminado A Ficanação pulou Foi no cantinho Passou O Turbequistão Não sei o que é lá Que estão Passou O inferno Tá logo atrás Logo atrás Vem a Jamaica E só depois O Japão E eu venho Para facilitar Barra aqui Arroba Um Ender Pro Pode ser a ruína Ou pode ser a sorte De cada um O inferno Ele não precisa gastar Ender Pro Ele pode só sustentar Ele pode transferir Nossa Murilo der Eliminado O Japão foi eliminado Porque utilizou A Jamaica tem que utilizar Só mais uma vaga A Jamaica pode usar E passar o inferno Porque o inferno Tá com cautela A Jamaica não tem chance Ele vai ter que usar Opa E aí vai Mano A Jamaica vai ser eliminada Opa Ele vai pela cantola Sustentou Mas a Jamaica Não tá fazendo nada Pulou E... Meu Deus Ele foi no cantinho Senhoras e senhores Enquanto isso A Jamaica vem A única chance O último que foi passando Ele tem dificuldade Vai rápido Sugiro que vá rápido Ele tá com medo Eu pressionei ele E agora ele tá com dific... Opa Faltam apenas algumas Algumas poucas layers Se cair Eu não vou dar mais tempo Se cair um centímetro Eu não vou dar mais tempo É bom ele ir Ô Ô Ô Se cair Ô Se cair daqui é F Se cair daqui é F Se cair daqui é F Se cair abaixo de... Se cair daqui é F Beleza Ele sustenta Ele sustenta E ele foi... Nossa Agora ele vai mitar Mitou Ele atacou Que mitada Que mitada Que mitada desse homem Foi uma mitada E ele mitou E esperou até o último segundo Para poder... Afeganistão Olá Grande Jamaica Olá E também Antártica Iremos agora para uma outra brincadeira É aqui que é a competição Agora sim a Olimpíada começa Em suas marcas Cada um escolheu a sua raia Você vai passar a raia aqui do meio Vai passar a raia aqui do meio Vai raia do meio 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 Afeganistão Afegas Afegas Esta é uma raia de 100 metros Feita pela Porquim BR Industries Basicamente o cosquezinho que fez Mas O objetivo é basicamente chegar primeiro Nada mais e nada menos Senhoras e senhores Uma boa sorte As suas marcas Preparar Apontar Começa senhoras e senhores E aí lá vem a Antártida Meu amigo Opa Nossa O amigo desse sonés não percebeu É por baixo É por baixo Ele não percebeu Nossa Como é que está a situação aí Senhor perverso bro Estou acompanhando aqui a Antártida A Antártida está tendo diversos problemas Na passagem Não está entendendo como é que funciona Agora entendeu Foi para cima Para baixo É uma prova de teatro difícil Olha lá Ela está com dificuldades Ela não sabe para onde é a raia dela Por enquanto De outro lado A Jamaica Ela vem do afogamento Ela está se afogando Opa O participante não percebeu Que tem que respirar E aí lá vem Olha como vem o Afeganistão Logo à frente Teve que respirar aí também Um pouco da Antártida Logo atrás Está vindo logo a Jamaica Que está em último lugar Senhoras e senhores Opa Está um pouco parecido Mas ainda assim está complicado Olha como vem o Afeganistão Logo à frente Está chegando Está chegando o Afeganistão Opa Não conseguiu Teve que respirar Mais à frente A Antártida Diferenciando aí os locais Indo pela frente E o primeiro lugar Parece que vai ser dele Opa Opa Ou será que não Nossa Ouvi estalos de morte Senhoras e senhores Aparentemente é isso Ele vai passando em primeiro lugar Antártida em primeiro lugar Em segundo lugar Opa Ainda não Ainda não Afeganistão Passa Senhoras e senhores Amigo desonesto A Jamaica está eliminada Que Deus o tenha F A Jamaica teve problemas Durante a prova toda Sem conseguir nem sequer respirar Mas agora nós vamos para um jogo diferenciado Ah nossa Isso aqui é maravilhoso Senhoras e senhores Dança das cadeiras Temos aqui os dois competidores Participantes Por gentileza Peço que os senhores Rodem É basicamente isso Uma boa sorte A todos Deixe-me pegar uma música Haverá apenas um vencedor Antártida Ou Afeganistão Primeira regra Não vão no carrinho antes da hora Só vão depois que a música parar Tendo dito isso Boa sorte a todos vocês Vamos lá Parem todos Andem no shift Trabalhamos apenas com shift Agora que a música está tocando E agora que ambos estão no shift Devem andar na linha Senhoras e senhores Mas há um ponto importante Que haja algumas dificuldades Correto? Vamos para o que importa Quando a música parar Podem ir Ninguém saiu da linha Ninguém saiu da linha Todos na linha Todos na linha Opa 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 Ele ameaça Opa Opa Meu Deus Meu Deus Ele saiu E a música Tinha continuado Mas aí que tá Ele não percebeu Ele não percebeu Hora do VAR Hora do VAR Ó Ele tá na linha Linha Nossa Mas ainda tá com o pé na linha Ele tá pra sair De fato Senhoras e senhores Temos o campeão Senhoras e senhores O Afeganistão Vence as Olimpíadas Do Minecraft Impressionante Ok Tchau 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 Tchau